Música Muito bem, hoje é sexta-feira e é nesse ritmo que a gente começa o programa da comunidade Eu aqui com a minha camisa verde que é de prática, da cor dos estúdios do programa da comunidade E Marcia Lasmar no seu modelo marca-texto Bom dia, Marcinha Bom dia, Maral, isso não é verde, você é azul Tiffany Tiffany, tá bom, deixa eu ser a Tiffany Bom dia, Maral, bom dia, você do outro lado, isso é neon, isso é marca-texto, é Maral? Marca-texto Mas eu tô com uma blusa nude pra dar aquela... No quê? Look doido Né, nude? Nude pra dar aquela balançada na carada Tá, é bom, Marcia Lasmar, chegou a sexta-feira Chegou a sexta-feira, hoje tem música, hoje tem muita informação e muita notícia Porque o programa da comunidade tá começando junto com você que tá aí do outro lado Que você liga e participa porque o programa sem você não é nada Hoje é sexta-feira, rapaz, eu fiquei esperando Uh, quer que eu corra, amor? Calma lá, vai com calma aí, tá só conversando Aí o irmão aqui vai que volta, sua louca, né? E aí, tá tudo bem? Quero começar o programa ali fazendo uma pergunta Posso? Você sabe que aqui tudo não tem nada combinado, telespectador Aqui ninguém combina nada, acabei de chegar da externa, inclusive Pode, né? Será que eu vou fazer resposta? Você prefere farinha ou tucumã? Não dá pra ser os dois? Farinha ou tucumã? O ser humano é triste Peraí, tucumã? Tucumã Tucumã E a farinha? O que eu posso fazer? Eu só posso escolher um Se eu puder, eu junto os dois Não, eu não falei nada, eu perguntei qual que você prefere, eu não pedi pra você escolher Eu prefiro tucumã e prefiro a farinha também Tucumã com farinha? Com café Tucumã com farinha? Com café? Isso Então eu vou te falar uma coisa, quem me mandou perguntar isso pra você foi a Rose Lembra da Rose que esteve aqui com a gente no estúdio? Rose Freitas, lembra? Encontrou com ela na rua? Deixa comigo Ela tá seguindo a gente Fale comigo que o negócio é sério A Rose é de Barreirinha Os pais dela são da comunidade Vila Cândida de Barreirinha O seu, Mário Jorge e a Dona Irene E aí ela disse o seguinte, pergunta da Márcia o que ela quer, se ela quer farinha, se ela quer tucumã Os dois Se ela quer os dois juntos Os dois E o meu irmão tá vindo lá de Barreirinha da comunidade Vila Cândida e vai trazer Só que aí ela disse o seguinte, se você também quiser, Amaral, a gente traz pra você Mas aí a Márcia vai ter que ir buscar isso lá Em Barreirinha? Não É com calma, até mais perto um pouquinho Lá na fábrica de cimento Exatamente Ah, já tô sabendo Coloca a foto aí, Gisele, tá com a foto da Rose aí? Coloca a foto da Rose, o telespectador não lembra Mas a Rose fez uma visita aqui pra gente É fã do programa da comunidade E em nome da Rose, a gente quer agradecer a toda a audiência E dizer pra Rose que Tá aí, Rose, a Márcia Lasmar não quer só o tucumã e nem é só a farinha Ela quer os dois Agora ela esconde o jogo A dupla dinâmica Ela esconde o jogo, porque outra ela veio aqui e não falou nada de tucumã e nada de farinha, tá? Tudo bem, não tem problema não Pelo menos ela falou aqui pra Amaral Quero os dois, com café Enquanto o Gisele prepara a fotinha da Rose que a gente colocou ali Eu quero que você mande um abraço pro Chico lá do Manaquiri O Chico é fã do programa da comunidade E aí quando o Chico me viu, o Chico só faltou me abraçar Eu disse, mas vai com calma aí, Chico Porque esses abraços tem que ser pra Márcia Lasmar Pode ser beijo, coração explode, peixinho, segura aqui pra mim Olha aí a Rose Tá aí a Rose na tela do programa da comunidade Eu, Rose e Márcia Lasmar Amaral ainda de crachá A paisana, né? Ele chega todo bonitinho de crachá Às vezes ele entra de crachá Quem tem que tirar sou eu É mais ou menos assim, né? É pro seu Chico esse beijo, hein? Ah! Eu tô procurando o celular Que celular? Não, não esquenta a pontinha, Tô Ivana É dela, essa liga Além do Chico O Chico do Manaquiri Manda pra outro Chico agora Que é o meu amigo Chico Lá da comunidade São João Chico que tá bom No careto da Várzea Ele merece A gente tem um beijo também A gente tem o Chico também Sossega, Marcelo Lasmar Alô, seu Chico Aquele abraço especial da equipe Do programa da comunidade Ainda bem que o seu Chico O seu Chico lá, viu, Marcelo Lasmar Ainda bem que o seu Chico tem barco Porque a água tá subindo muito rápido Lá no careto da Várzea O que tu tá prontando? O que tu tá prontando? Eu ia mandar no close Mas ninguém... Ah, pronto Já tá mamejado, seu Chico Ah, por favor, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Me dá pra cá Me dá pra cá Olha, eu quero mandar um beijo especial Pra todos os nossos editores E especial pro Afrânio que tá ali Olhando ali Editores de imagem Faz diferente Corre lá e dá um beijo você nele Hoje é sexta-feira Traga mais café É beijo, hein? Um beijo Um beijo do Afrânio Deixa uma marquinha nele Marquinha nele Olha pra lá, hein Bem clarinho Olha como é o nome dessa digníssima Dessa senhora Será que o coração aguenta? Dona Lordelli é minha filha Misati Muito amigo Ele é muito bom aqui A gente adora ele, viu? Pro... Eu não sei Marcelasmar não, repita Marcelasmar Calma Essas coisas que a gente escuta Olha, telespectador Vou dizer uma coisa pra vocês Tem umas coisas Tem umas coisas Que a gente escuta Nessa ferramenta de trabalho Aqui chamada Ponto eletrônico Que é a nossa comunicação Com a coordenação Do programa da comunidade Que a gente Graças a Deus Não é obrigado A repetir aqui no ar Às vezes eu repito, né? Sem querer Ainda bem que não tem ligação lógica Ele passa despercebido Às vezes a gente Olha, gente Toda vez que eu estiver falando alguma coisa Que eu enfiar uma frase Que não tem nada a ver no meu Eu repeti É só pra vocês terem uma noção Deixa eu, antes de você começar Com as manchetes do Agora Impresso Deixa eu mandar um abraço especial Pra Dona Maria Pra Isabel Pra Bebel Pra Cupcake Pra Dona Lúcia E dizer o seguinte A Cupcake Dona Lúcia Traga gentilmente Aquela dose de café Que eu ainda não tomei café hoje E a água A água já tá ali Dona Lúcia Aquele café lá Daquele especial Entendeu? Café da diretoria Aquele café lá da diretoria Vou falar aqui que ninguém sabe, né? Que de vez em quando A gente dá uma bicada lá É, aquele café ali na diretoria É, minha gente Olha só Isso aqui Eu tinha que falar do ônibus Do ponto de ônibus Da linha de ônibus Que não passa lá no Alvorada Redenção Fala de novo Pode falar Eu não consegui falar ontem Que eu não me lembro o nome da linha Que eu pedi pra colocar aqui O TP de hotel Acho que é a linha 120 Eu encontrei com mais uma pessoa Que tava reclamando Que o motorista de ônibus Que faz aí a linha Pra Alvorada Redenção Larga todo mundo No T2 E simplesmente Vira e diz Se virem Né? Vira pros passageiros Se virem pra chegar em casa Enquanto que ele deveria entrar No bairro E ir lá pra Alvorada E ir lá pra Redenção Ele comunicou isso Foi uma moça lá do Manauara Eu tava lá no Manauara Shopping Ela trabalha lá no café Ela correu atrás de mim Pra poder me pegar O nome dela tá aí Só que tá no jornal de ontem Que a gente Eu pedi Acabou não dando tempo De eu falar ontem Vamos fazer o seguinte Eu vou tentar separar Daqui a pouco a gente Separa e traz em detalhes E aí já passa isso Pro SMTU Exatamente Que ela me pediu Na segunda Na quarta-feira E ainda não consegui falar E a gente vai falar Porque o programa da comunidade Ele é um programa De linha dupla A gente fala com você aí Tanto pelos nossos telefones Também esbarrando aí Nos endereços Se tudo é cansaço Pra ir ali rapidinho Voltar A pessoa fala Não respira Quando fala Vamos lá Nossa agora impresso De hoje Sexta-feira 22 de maio de 2015 Você confere aí A primeira página Onde tem o destaque De trânsito de ontem Ontem o nosso trânsito Passou por uma verdadeira Provação Primeiro esse acidente fatal Que aconteceu na Djalma Batista Depois o container Que desabou ali Do complexo viário Gilberto Mestrinho E acabou trazendo prejuízos Até 8 horas da noite É destaque hoje No programa da comunidade E o acidente Que tirou a vida aí Do ciclista Que teve a cabeça esmagada É destaque no agora impresso Que você compra Por 50 centavos Em mais de 800 pontos De vendas espalhados Por toda a cidade Ao longo desta edição Quando chegamos a 11 horas E 2 minutos Nós também vamos falar Desses assuntos Que foram destaque E continuam sendo Em toda a capital Você que nos acompanha No interior É sempre bom ter o prazer Da sua audiência Lembrando Que nós já voltamos Com o nosso sinal Nosso sinal está Restabelecido em Coari Tivemos um problema sério Com o transmissor de Coari O Bruno saiu daqui De última hora Para tentar resolver O transmissor Queimou em Coari Sabe por que, Marcelo Asmar? Por que? Por conta das falhas Na prestação do serviço De energia elétrica Em Coari A energia Parece que é Natal A cidade toda Fica piscando Passa a noite toda Piscando E num desses picos De energia Infelizmente Tivemos o prejuízo No transmissor Mas que agora Já está 100% Para levar você De Coari Que nos acompanha Pelo canal No 5 Todas as informações Da capital e do interior Obrigado pela sua audiência Coari Tefé Parintins Você que está em Manaciri Manacapuru Careiro da Várzea Careiro Castanho Iranduba Todas as zonas de Manaus A partir de agora Ligadas conosco Em uma edição especial Esta Que é a edição de sexta-feira Que traz Marcelo Asmar Música E de qualidade É o Sidney Sheikow Que está aqui E vai cantar Sidney Sheikow Música 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 Vou esperar a minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de sorteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com o parceiro Aí não dava outra, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa se tinha se acabado Aí não tô valendo nada, vixe A minha carne é pra canoça Se você acaba me matando Nem pra se entender que eu tô aqui macinando Ai meu Deus do céu, não tô valendo nada, vixe A minha carne é pra canoça Se você acaba me matando Você nem vai se entender que eu tô aqui macinando Vamos ver que eu sei o que é meu snail de casa, né? Aí não tô valendo nada, vixe A minha carne é fraca, nossa, se você acaba me matando Nem faz se derrindo que eu tô te machinando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, viz A minha carne é fraca, nossa, se você acaba me matando Nem faz se derrindo que eu tô te machinando Ai, não tô valendo nada, viz Nossa, se você acaba me lascando Nem faz se derrindo que eu tô te machinando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, viz A minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Nem faz ideia do que eu tô te imaginando